Fala-se cada vez mais em saúde global, porque de facto a doença não tem fronteiras, não conhece fronteiras. E com o aumento da frequência das viagens entre países, entre continentes, a possibilidade de transmissão de doenças aumenta cada vez mais nas doenças transmissíveis. E essas doenças transmissíveis são cada vez mais agressivas, há doenças que estão a ressurgir, há outras que são se tornando cada vez mais graves em relação ao passado, porque há uma falência dos medicamentos que foram produzidos no passado para o seu combate. E estes problemas afetam a todos, porque quer os cidadãos do norte viajam para o sul, os cidadãos do sul viajam para o norte, então a transmissibilidade dessas doenças, portanto a ameaça que eles representam para a saúde é de todos. Por isso, uma semana desta natureza é um momento especial para encorajar-me as colaborações entre instituições do norte e do sul, mas também entre as instituições do sul entre si e do norte entre si para trabalhar em conjunto, para procurar soluções eficazes para estas doenças. Isso está a acontecer, mas agora é preciso de vez em quando haver estas reuniões para fazer um ponto de situação, encontrar novos caminhos até para ultrapassar dificuldades. Neste momento o Moçambique tem estado a participar, tem estado a desenvolver uma pesquisa na área da malária. Qual é o grande contributo que se pode esperar em termos de resultados nos próximos tempos? A Moçambique trabalhou durante cerca de 15 anos no desenvolvimento desta vacina contra a malária. Fez o seu trabalho de ensaio da eficácia e da segurança desta vacina. Os resultados foram atingidos, foram comunicados à Agência Europeia de Saúde, mas também foram validados pela Organização Mundial de Saúde. A fase seguinte, a fase que se segue, que vai começar em setembro, é uma fase de ensaios pilotos sobre a aplicação prática no terreno desta vacina. Nesta segunda fase, infelizmente, o Moçambique não vai participar, mas vão participar o Malaui, o Quênia e o Gana, de modo que haja também ensinamentos sobre os aspectos que devem ser tidos em linha de conta na aplicação massiva da vacina. Portanto, o Moçambique deu um contributo, mas continua a não parar aí. Continua a Moçambique e continua também a estudar a resistência a inseticidas, a resistência do plasmódio a alguns medicamentos. Fez um trabalho, por exemplo, na relação à cloroquina, que ajudou a que fosse tomada a decisão de que a cloroquina deixasse de ser um medicamento da primeira linha no tratamento portanto da Malária. O Moçambique tem estado a passar por uma situação de alguma crise. Qual é o grande impacto desta situação na área da saúde? A crise tem como impacto imediato a diminuição do orçamento para a saúde e isto significa que há uma diminuição da capacidade do país de prestar cuidados de saúde à população. Há dois desafios na prestação de cuidados de saúde. Primeiro é a manutenção e o desenvolvimento daquilo que já existe, portanto tem custos. Mas o outro desafio é a extensão contínua dos serviços de saúde, de modo que a população, sobretudo a população mais periférica, a população mais longínqua dos centros urbanos tenha acesso a cuidados de saúde. Portanto, esse é um impacto. Mas nós já conhecemos, temos uma visão histórica dessas coisas, já aconteceu no passado. Na altura da, só para dar um bocadinho os números, na altura da independência, os portugueses tinham cerca de 5% do seu orçamento de saúde. Depois da independência, 81, 82, portanto foi subindo esta proporção, até chegar a 81, até 1981, a chegar a cerca de 11% do orçamento. Depois veio a guerra, baixou para níveis de 4, 5% e depois da guerra voltou a subir outra vez para chegar, chegar aos 12%. Agora com esta crise, naturalmente que esta proporção baixa, mas não sei exatamente quais são os números agora, mas baixou, de certeza. E os parceiros de cooperação têm estado a olhar de forma diferente o fato de a área da saúde estar a sofrer esses impactos? Eles têm vindo a fazer um trabalho, mas não é suficiente para compensar a perda da capacidade de financiamento nacional. O financiamento nacional deve ser a espinha dorsal da prestação de cuidados de saúde. Aquilo que a cooperação faz deve ser apoiar e complementar os esforços nacionais, mas o esforço principal deve ser sempre o esforço nacional. Voltaria para tocar na questão da colaboração científica e olhar para as doenças negligenciadas. Há algum tipo de colaboração específica que espera sair desta reunião? Esta reunião não é sobre a colaboração. Esta reunião permite duas coisas. Primeiro, ter uma visão global dos esforços que estão a ser feitos em relação a diversas doenças, em relação a malária, em relação a tuberculose, em relação a cólera, em relação a outras doenças endêmicas negligenciáveis. Isto, por um lado. Isto já é bom porque dá-nos uma perspectiva daquilo que está a ser feito no combate às doenças transmissíveis. Mas, por outro lado, permite estabelecer contactos. Aquilo que, em inglês, se chama networking. Isto é importante que as instituições moçambicanas tenham contato com instituições congêneres de outros países e daí nascerem projetos globais de colaboração, sobretudo de trabalho conjunto de busca de novas soluções, soluções originais na luta contra as doenças.